Aos 56 anos, Evandro vai fazer a prova do Enem pela primeira vez. Depois do meu horário de trabalho, eu fazia alguma coisa estudando em casa, vendo vídeo lá na internet, matemática, português, essas coisas. Qual que é o seu objetivo aqui? Meu objetivo é passar e fazer direito também, igual meu filho fez também. O Márcio veio acompanhar a filha. Tem água, tem algumas barrinhas de cereais. Tem tempo de almoçar ou não? Não, não. Nossa, eu estou muito nervosa. Estou quase desmaiando aqui, mas vai dar certo. Eu me esforcei bastante para estar aqui e espero conseguir. Os portões foram abertos ao meio-dia deste domingo. Muitos não conseguiram almoçar. Sorte de quem vendia um lanchinho na porta. E tem que lanchar. E o pessoal está comprando? Bastante. O que está saindo? Ué, é americano, é salgadinho de frango, é os que mais saem. Esse estudante chegou depois da uma da tarde. Estava atrasado. Os portões foram fechados um minuto antes dele chegar. Neste ano, os documentos digitais como o e-título, RG e carteira de motorista digitais também foram aceitos. Aqui em Goiás, quase 140 mil estudantes fizeram a prova do Enem neste primeiro domingo. As disciplinas foram de código e linguagem, ciências humanas e redação. A frase desafios para a valorização das comunidades e povos tradicionais, originários, nós imaginamos que seja algo relacionado a isso, no Brasil, deixa todo mundo muito feliz. A Record TV Goiás é parceira do Colégio Protágoras e da Fac Unicampis, que promoveram o maior aulão do Centro-Oeste na última sexta-feira. A segunda fase do aulão acontece no dia 18 de novembro. No próximo domingo, os alunos vão resolver questões de matemática e ciências da natureza.